TUS, 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 TUS Que mané, tuf, tuf, o que o Zé? O negócio agora é assim ó E treme, treme, treme tudo E treme, treme, treme tudo É pra disparar os alaros E treme, treme, treme tudo E treme, treme, treme tudo O negócio agora é assim ó Olha aí que som maneiro O melhor som do Brasil Tocando meu som é fine Tem bombando a mais de mil E treme, treme, treme tudo E treme, treme, treme tudo É pra disparar os alaros E treme, treme, treme tudo E treme, treme, treme tudo O negócio agora é assim ó E treme, treme, treme tudo E treme, treme, treme tudo É pra disparar os alaros E treme, treme, treme tudo E treme, treme, treme tudo O negócio agora é assim ó E treme, 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 treme tudo E treme, treme, treme tudo E treme, treme, treme tudo É pra disparar os alaros E treme, treme, treme tudo O negócio agora é assim ó Dudu CD E treme, treme, treme tudo E treme, treme, treme tudo É pra disparar os alaros E treme, treme, treme tudo Dudu CD E treme, 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 treme tudo Treme tudo, treme tudo, treme tudo Que mané, tuf tuf O que é José, o negócio agora é assim ó E treme, treme, treme tudo E treme, treme, treme tudo É pra disparar os alálogos E treme, treme, treme tudo E treme, treme, treme tudo Negócio agora é assim ó Olha aí que som maneiro, o melhor som do Brasil Tocando meu som é farinha, tem bombando a mais de mil E treme, treme, treme tudo E treme, treme, treme tudo É pra disparar os alarme E treme, treme, treme tudo E treme, treme, treme tudo Negócio agora é assim ó Tudo acede E treme, treme, treme tudo E treme, treme, treme tudo É pra disparar os alarme E treme, treme, treme tudo E treme, treme, treme tudo Negócio agora é assim ó E treme, 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 treme tudo E treme, treme, treme tudo E treme, 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 treme tudo E treme, treme, treme tudo E treme, treme, treme tudo É pra disparar os alarmes E treme, treme, treme tudo Negócio agora é assim, ó Dudu CD E treme, treme, treme tudo E treme, treme, treme tudo É pra disparar os alarmes E treme, treme, treme tudo Dudu CD E treme, treme tudo E treme, 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 treme tudo Trem, treme, treme tudo E treme, 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 treme tudo E treme, treme, treme tudo